que mantém a Eriçora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar. Você pode ligar, participar. A Sheila já está lá prontinha para atender o telefone 3386-1400. 3386-1400. Pode também, pelo WhatsApp, passar a sua mensagem de texto no telefone 984867633. 984867633. Mensagem de texto. E você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radiorio-de-janeiro.am.br. Além de ouvir pelo site e ver, você que está aí com o seu smartphone, você agora pode ouvir o nosso programa acessando o site da rádio. E lá pelo seu smartphone, você vai ter a opção de ouvir ao vivo, o que era uma dificuldade antes, porque você tinha que instalar um aplicativo para poder ouvir. Agora, não precisa mais de aplicativos. Você pode, com o seu smartphone, acessando o site da rádio, ouvir normalmente, sem a necessidade de nenhum aplicativo. Também você que está aí pelo Facebook. Voltamos a agradecer. Semana passada, mais uma vez, conseguimos aí passar dos 100 compartilhamentos. E isso tem sido muito importante para a divulgação da rádio Rio de Janeiro. Então, você que está pelo Facebook, você pode curtir, comentar e compartilhar e nos auxiliar a fazer o programa. Fazemos o programa juntos. Eu estou na companhia da Maria de Fátima Miranda. Aqui à minha direita, à minha esquerda, o Nelson Tavares. Na técnica está o Michel. Também tem o Caio operando as câmeras e a Xelinha no telefone. Vamos falar hoje de um tema maravilhoso, que é sobre a fé. A fé e os milagres. E, servindo de base para esse tema, nós vamos ler a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, o item 12, que trata sobre a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz no germe, no íntimo. A princípio, em estado latente, mas que ele deve fazer geminar e crescer, através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca. E porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, olha que interessante a colocação de Kardec, dizendo que Cristo realizou milagres. Mas que milagre é esse? O próprio Kardec vai explicar para a gente, daqui a pouquinho a gente vai ler isso no livro A Gênese. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, se não os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Muito bonito esse final, e a gente chama atenção novamente, Eu vou repetir esse último parágrafo, onde Allan Kardec diz Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, quer dizer, nós trazemos uma força dentro de nós. Jesus dizia, Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e até mais. E aí completa Kardec, E se quisessem pôr a sua vontade ao serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios. Então, prezado ouvinte, depois de ler esse belo texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, no item 12, vamos trazer aqui a participação da Maria de Fátima Miranda, do Nelson Tavares, e de vocês que estão aí nos ouvindo, para responder a pergunta da produção do programa. A fé pode produzir milagres? E que tipo de milagres são esses? Kardec, já no texto aqui, ele vem dizer que o milagre, ele diz, Ora, o que são esses milagres, se não efeitos naturais de uma causa desconhecida? Então, Miranda, vamos tentar entender aí o que é esse milagre, até para a gente poder entender o que é a fé e o que nós podemos esperar da fé, porque muita gente acha que ter fé é conseguir tudo o que quer. Com o menor esforço, às vezes. Muita paz. Emmanuel e Joana de Ângeles, eles nos dizem que a fé é a divina claridade da certeza em Deus. E Kardec vai nos explicar também no livro A Gênese, lá no final, quando ele vai falar dos milagres, que nada existe sobre a natureza. Então, o milagre sobrenatural seria a derrogação das leis naturais. O que é que acontece? É que num período mais atrás, nós não tínhamos uma compreensão da amplitude dessas leis. Hoje, no livro dos Espíritos, nós vamos estudar as leis naturais e vamos, em cada uma delas, compreender aquilo que fica evidente pela maturidade que nós estamos tendo agora. Então, milagre, derrogação da lei natural não existe. Mas, aquilo que não acontece corriqueiramente, todas as situações que Jesus vivenciou e deu testemunho, todo o amparo, todo o conforto que ele nos trouxe naquela época, para aqueles incrédulos em volta, ali foi algo que parecia sobrenatural, mas estava dentro de uma lei que nós não conhecíamos na época. Agora vamos trazer a participação do Nelson Tavares para responder a pergunta da produção do programa. A fé pode produzir milagres? Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado. Olá a todos. Sim, pode sim. Bom, a gente, antes de qualquer coisa, vai fazer referência ao que diz Allan Kardec no fabuloso livro A Gênese. Milagre não é alguma coisa sobrenatural, não é algo que derroga as leis naturais. São fenômenos não ordinários, não comuns, que fogem à normalidade, mas que são absolutamente previsíveis à luz de leis que muitas das vezes a gente não conhece, que são leis físicas, leis naturais. Bom, nesse sentido, a fé pode promover milagres. Eu vou, na mesma atuada aqui do amigo Eduardo, já que ele enfatizou a palavra persuasão no texto que está servindo de base para a nossa discussão hoje, que ele é um trecho, o trecho é de Hernani Santana, ele vai dizer, Jesus, para dizer, tua fé te salvou, compreende-se, nesse caso, que a fé a que Jesus se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas. Fé, neste caso, é uma verdadeira força atrativa. Nesse sentido, a fé está vinculada à vontade, à desejo, à perseverança, à luta, à busca daquilo que a gente entende como evolução, ser uma incoerência. Nós encarnamos para poder evoluir, mas para poder ter uma vida melhor, a gente precisa ter fé que alguma coisa é sobrenatural, alguma coisa mística, não faria sentido. Na verdade, a fé é crença na modificação daquilo que pode ser melhorado por meio do trabalho, já que trabalho também é uma lei natural, então faz todo sentido que a nossa fé tenha a ver com a nossa convicção. É muito comum, no nosso país, a questão das promessas, e as pessoas que buscam a fé, elas muitas vezes acreditam, até como o Nelson bem colocou, em algo que eles chamam de um milagre, porque consideram algo como que impossível. Muitas vezes, a medicina humana, ela não tem recursos para tratar determinadas doenças, e o próprio médico, o próprio médico, muitas vezes, se vê obrigado a explicar ao paciente o seguinte, olha, eu não sei explicar como essa pessoa foi curada, para mim está um milagre. Então, o próprio médico coloca como se fosse uma derrogação da lei natural, porque a pessoa está com um câncer, e já tem vários casos nesse sentido, tem um livro muito interessante chamado Com a Vida de Novo, é um livro do Dr. Carl Simonton, ele é um oncologista, e ele começou a tratar de pacientes desenganados pela medicina tradicional, e o método de tratamento que ele utiliza, junto com a esposa, é um método de tratamento até que Joana de Angeles propõe, que é a da visualização, a visualização terapêutica. O próprio paciente, através da sua fé, da sua crença, da meditação, ele vai visualizar a sua própria cura, e eles obtiveram resultados para a ciência tradicional espantosos. E muitos médicos, quando confrontados com essa questão, não sabendo como dizer, como se processa um paciente com um câncer muito grave, com uma metástase, e esse câncer desaparecer do organismo, eles simplesmente diziam, não temos explicação para isso. Essa remissão do câncer é, para nós, um milagre. Mas que milagre é esse, Miranda? E aí fica aquela questão, algumas pessoas falam, por que que alguns conseguem esse chamado milagre e outros não? Não podemos esquecer que cada um de nós está na Terra não simplesmente para o prazer do conforto material. Cada um de nós está dentro de um planejamento reencarnatório, onde algumas coisas são vitais, não dá para suprimi-las. Mas existem outras que foram somadas pela nossa invigilância nessa própria encarnação. Então, quando nós vamos compreender essa fé, é esse comando interior, é o médico interno que cada um de nós tem, é a força do pensamento, a determinação no bem. Imagina um leproso diante de Jesus, cheio de purulência, as pústulas lá, e ao toque do magnetismo de Jesus, ter as suas células físicas harmonizadas. Jesus. Só ele mesmo. Eu só encontro essa palavra, Jesus. Porque, olha, quando nós temos algum desconforto material, psicológico, emocional, moral, e se não ficarmos vigilantes, a desorganização se estabelece. Agora, como voltar e colocar o pensamento no prumo para ficar receptivo a esse comando salutar e transformar aquilo que era uma chaga em um tecido são. É um desafio. Mas não é nada fora da lei de amor. Existem companheiros que conseguem desenvolver isso sem o conhecimento doutrinário espírita. São aqueles que em outras religiões conseguem firmar esse equilíbrio com o pensamento em Deus e reorganizar a própria vida e se transformar em instrumentos de reabilitação para outros, oferecendo recursos de comando positivo para aqueles que estão desanimados, desacreditados. Então, tudo parte da certeza. E ainda vamos ver Kardec falando da fé humana. Alguém que idealiza um dia ter uma família e um lar, o que é que ele tem que fazer? Se habilitar para conquistar um trabalho digno, se capacitar organizar sua vida de forma que possa colocar em prática aquilo que ele idealiza. Então, se alguém deseja organizar uma família, ter um lar, comprar um cantinho, nem que seja o mais simples possível para se abrigar com a família, ele tem que fazer um trabalho para isso. Ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer suas economias. Essa é a fé humana, materializando aquilo que ele idealizou. A fé divina é quando nós colocamos o nosso pensamento nas coisas e nos valores que transcendem o mundo material. Então, precisamos primeiro compreender, nós não somos corpos ambulantes que simplesmente um dia vão deixar de existir. Nós somos espíritos vestindo um corpo físico que nada mais é do que a agregação de milhões de princípios espirituais. Então, quando eu penso positivo, quando eu desejo e quando aquilo está na determinação divina para o meu planejamento reencarnatório, eu tenho condições de alterar, de modificar sim. Agora, você vai encontrar também aqueles companheiros que não conseguiram curar o câncer, mas passaram pela enfermidade sem desespero maior, porque esse pensamento em Deus, essa certeza do amor divino, deu o equilíbrio necessário para passar pelas lições. Olha, não vamos ficar nesse corpo físico ad eterno, então temos que nos capacitar sim. Se podemos melhorar nossa condição física, vamos trabalhar para isso, mas começa nas coisas da própria vida material, porque nós queremos tudo resolvido por Deus, mas não fazemos a nossa parte nos harmonizando já nas coisas da matéria. Nelson, escuto muito as pessoas falarem, já fizemos até um programa do Analisando os Fatos sobre essa questão da pessoa que fala assim, eu perdi a minha fé. Então, quando tem uma decepção, quando algo acontece, aquele filho que está ali doente, a mãe implorando a Deus que não deixe meu filho morrer e o filho desencarna. E aí essa mãe fala, a minha fé acabou, eu não creio em mais nada. Então, é porque talvez essa fé não fosse uma fé ainda raciocinada como diz Kardec, porque quando a gente impõe a Deus alguma coisa que é do nosso desejo, naturalmente, se nós não formos atendidos, nós iremos ficar chateados, não é por aí? O Divaldo Pereira Franco, na última vez em que esteve lá na nossa casa de origem, numa palestra, disse exatamente isso, que começou uma palestra dizendo, eu não creio na reencarnação, eu sei da reencarnação, porque aquele que crê hoje pode deixar de crê amanhã, mas aquele que sabe, sabe pela razão, porque a fé raciocinada é aquilo que Allan Kardec sempre demonstrou como sendo a fé verdadeira, a fé intensa, esse, em nenhum momento depois que ele sabe que ele compreende como as coisas funcionam, deixará de acreditar. Uma coisa que particularmente me incomoda é quando o indivíduo é incitado pela fé, elevado a pela fé acreditar que aquilo vai resolver os seus problemas. Sim, é verdade que a fé nos ajuda a enfrentar problemas e a superá-los, mas nem todo problema é para ser superado, porque algumas provas constituem uma necessidade do espírito. Então fica parecendo que o fulano não se curou porque ele não tem fé. O que isso fica parecendo? Que a culpa de não ter se curado é dele, ou seja, que ele tem responsabilidade em nome da fé. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu sempre digo, fé não é instrumento mágico que nos livra de dificuldade. Fé é sim um instrumento não mágico, mas fabuloso que nos ajuda a enfrentar qualquer dificuldade que seja e muitas delas fazendo com que elas desapareçam, porque eu a enfrentei de forma tão assertiva, tão adequada, que o aprendizado afastou de mim a necessidade da prova ou da expiação. Estamos aqui com algumas participações, olha que legal a Denise de Sulacap, ela está falando aqui, gente, que alegria, estou vendo vocês sempre, só consegui ouvir, que legal, muito prazer, amo esse programa, que Deus abençoe a todos. Poxa, Denise, que legal, todo mundo bonito aqui, eu, Miranda e o Nelson, tem um pessoal que está nos bastidores aqui, o Michel ali, tem que filmar o Michel, o Caio também, que está ali, a Sheila, todo mundo tem que aparecer, todo mundo bonito, é uma alegria saber que você está vendo a gente. Eu não sei como é que você está vendo, porque não sei se você está vendo pelo computador, que você pode ver, nós podemos ser assistidos, tanto pela internet, em www.radioreidejaneiro.m.br, e aí pela internet, você pode ver no seu computador tradicional, que quase ninguém usa mais, ou pelo seu smartphone, também pelo site, você acessa no smartphone e vai conseguir nos ver e nos ouvir. E também, evidentemente, pelo Facebook, que agora, ao vivo, direitinho, e caso você não possa ver ao vivo, no Facebook, fica disponibilizado para você ver e também no nosso canal do YouTube. Então, você vai lá no canal do YouTube, aí bota lá, Rádio Rio de Janeiro, você vai ter todos os nossos programas ao vivo, eles também estão disponibilizados no YouTube. Então, legal aí, a Denise de Sulacap, muito obrigado. Você me permite só contar uma coisa bem rápida? Conte. Semana retrasada, antes de sair de férias, eu pedi uma licença no metrô, falei para o rapaz, você me dá licença, por favor, para eu poder sair. Ele me olhou com uma cara assim, estranha, eu falei, eu acho que o rapaz não gostou de eu pedir licença, mas não foi, ele identificou a voz. E aí ele veio atrás, você me desculpa, vou te fazer uma pergunta, você da Rádio Rio de Janeiro, como é que funciona o negócio de voz, né? Então, agora, vendo, tem uma outra identidade, é diferente, né? A Rádio Rio de Janeiro está deixando a gente famosa, daqui a pouco o Nelson Tavares estuda no autógrafo lá na rua, isso é muito legal, né? Identificar a voz é muito difícil. Eu já passei por isso também e a gente fica muito feliz, não por nós, né? Mas por ver que a rádio está chegando nas pessoas e a gente pede muito a vocês que estão aí nos acompanhando, divulguem a Rádio Rio de Janeiro. Com certeza. É a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita, diz o Espírito Emmanuel, é divulgar. Então, na sua casa espírita, comente com as pessoas, fale dos programas, porque a pessoa escutando um programa, se ela gostar, ela começa a participar mais, enfim, a aderir e estar junto conosco. É muito importante essa ajuda do ouvinte nos ajudando na divulgação. Tem aqui também a participação do Wander de Niterói. Ele diz, eu estava com uma enfermidade e comecei um tratamento no centro espírita e com a minha fé já estou 70% curada, curador. Isso. A fé faz milagres. E aí, Miranda? Emmanuel, no livro Consolador, tem uma pergunta, 355. Será a fé acreditar sem raciocínio? Aí ele responde, acreditar é uma expressão de crença, como Nelson colocou muito bem, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesmo. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despaltérios. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Amai-vos e instrui-vos. É o que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós vamos em busca de amparo seja na casa espírita no tempo religioso o que for e conseguimos nos harmonizar essa é a fé divina é o ser divino que nós somos buscando o Pai a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas que nos conhece Jesus diz que é o bom pastor e conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Quando nós começamos a meditar sobre isso nos colocamos internamente de forma predisposta a receber aquilo que é necessário de acordo com o nosso planejamento. É interessante eu tenho a participação aqui da Edna do Valqueire também ela coloca que a minha cunhada teve câncer chegamos a pensar que ela não conseguiria se curar mas com a sua fé ela disse que viria iria ver seus filhos crescerem além de ver eles crescerem e se formarem ainda conhecer os netos muito legal isso Edna mas também lembrar que aquele que vem a desencarnar não é porque não teve fé quando chega o momento da gente partir nós vamos partir ninguém pode dizer que Jesus não tinha fé e ele não fugiu do testemunho da cruz não é Nelson? Eu insisto nisso as pessoas quando relatam fé elas normalmente relatam histórias de cura e é perfeito sim a fé promove a cura Jesus falava disso a questão é que mesmo quando não há cura não significa que a fé não serviu de nada a fé vai permitir por exemplo esse indivíduo que tenha um desencarno equilibrado que a sua família continue também de maneira equilibrada a resignação a resignação a saúde espiritual mais do que a saúde do corpo também são objetos lícitos da fé conheci muitas pessoas que desencarnaram com doenças complicadas mas que deram um grande exemplo de fé porque elas nunca desistiram nunca blasfemaram nunca reclamaram e deram um exemplo para aqueles que nós às vezes reclamamos dos nossos problemas e aí nós olhamos para uma pessoa que está passando por uma aflição tão grande mas com uma fé com uma serenidade e é muito importante a pessoa que tem fé ela não exige de Deus a cura no mundo passareis por atribulações mas tende bom ânimo eu venci o mundo então ter bom ânimo é ter fé é ter certeza que vai modificar alguma coisa dentro ou fora de si vamos a um pequeno intervalo estamos com muitas participações daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca é destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física a apresentação de Eduardo Soutini se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro novo ensino médio quem conhece aprova eu quero fazer jornalismo eu quero ser professora é o que eu amo eu quero um curso técnico para já poder trabalhar agora com o novo ensino médio você tem mais liberdade para escolher o seu futuro de acordo com a sua vocação quem conhece o novo ensino médio aprova já é assim com 72% dos brasileiros segundo pesquisa do ibope acesse mec.gov.br e saiba mais ministério da educação governo federal ordem e progresso atenção ouvinte e mantenedor do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do cpf telefone endereço completo com cep a data de nascimento e o e-mail a rádio rio de janeiro agradece sua colaboração você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo nunca desista de viver campanha pela vida contra o suicídio compromisso da rádio rio de janeiro a emissora da fraternidade com você a companhia teatral os mensageiros apresenta paulo de taço peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo apresentações dia cinco de agosto sábado às dezenove horas arena carioca fernando torres rua bernardino de andrade duzentos parque madureira dia seis de agosto domingo às dezenove horas lona cultural municipal carlos zéfero estrada marechal alencastro quatro mil cento e três anchieta informações três zero oito oito meia cinco com nove paulo de taço rádio rio de janeiro mil e quatrocentos am a emissora da fraternidade treze horas e vinte e oito minutos apresentação eduardo araújo apesar do ouvinte estamos de volta com o programa debate na rio jornalismo espírita interativo no ar estamos aqui com muitas e muitas e muitas participações nós agradecemos o carinho de todos e você ainda pode continuar a participar telefone tá lá três três oito meia mil e quatrocentos três três oito meia mil e quatrocentos você vai falar com a cheilinha pelo whatsapp pode enviar a sua mensagem de texto no telefone nove oito quatro oito meia sete meia três três nove oito quatro oito meia sete meia três três e você internauta ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radiorio-de-janeiro.am.br e também pelo site você pode pelo smartphone ouvir e vermos tá bom e facebook claro tem aqui muitas participações daqui a pouquinho já vou citando aqui o nome de vocês tô tentando não tô conseguindo dar conta teria que ser duas horas de programa pra gente conseguir dar conta disso tudo estamos falando sobre a fé e os milagres afinal de contas o Nelson comentava antes do intervalo a gente costuma considerar a fé só quando tem a cura a pessoa tem fé porque ela obteve a cura porque ela obteve aquilo que ela deseja mas nós temos que lembrar da oração que Jesus nos ensinou onde ele diz Senhor seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu então ter fé é aceitar a vontade de Deus assim na terra como no céu e nem sempre a vontade de Deus é exatamente aquela que nós temos mas Deus sempre sabe o que é melhor para nós e às vezes o desencarne ele vem no momento certo nós lemos no início do programa um texto do Evangelho Segundo o Espiritismo que serviu de base que é o capítulo 19 no item 12 Kardec traz a página a fé divina e a fé humana e lá ele diz o seguinte que a fé é humana e divina se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço desta força seriam capazes de realizar o que até hoje chamar de prodígios e que simplesmente é senão um desenvolvimento das faculdades humanas aqui pelo facebook a nossa amiga lá da União Espírita Carlos Chagas a Nina Gomes ela está lembrando a gente vivenciou isso com ela o filho dela na evangelização não me recordo Nina qual era a idade exata do Gabriel mas bem jovem não sei se 6, 7 anos não lembro me ajuda aí Nina ela diz assim Eduardo lembro da época em que o médico deu 5% de chance para o Gabriel era um tumor no cérebro então 5% de chance dele sobreviver se operasse ou não pois o tumor era complicado mas a nossa fé era maior do que tudo isso depois ouvi do médico que Gabriel era um menino de uma fé muito grande e hoje ele cada vez mais está melhor e sempre buscando os ensinamentos do Cristo ele sempre dizia mãe tudo passa então realmente uma criança trazer essa confiança em Deus é algo muito bonito hein Nelson com certeza agora o maior desafio Eduardo é as pessoas que acreditam na fé elas desejam ter fé mas não sabem um caminho da fé há uma fala atribuída ao Emmanuel mas eu não sei se efetivamente é dele ela só esclareceu aqui que ele tinha 8 anos na época agora está com 16 ainda assim não é compatível com a maturidade que ele demonstrou é verdade então eu não sei se efetivamente é de Emmanuel mas a fala é boa e vale a pena quando a gente ainda não tem fé em alguma coisa ou não consegue sequer praticar a caridade por um ato de fé que façamos por mero hábito não faça por fé faça por hábito então o trabalho na casa espírita o trabalho de caridade o trabalho de auxílio é importante isso ajuda vamos fazer por hábito do hábito a gente vai ter aliás a Miranda tem uma frase boa para isso como é que é Miranda bom, Miranda vai lembrar agora que eu peguei no susto mas é assim a coisa recorrentemente praticada gera um hábito e do hábito gera uma virtude e da virtude a gente chega à fé é mais ou menos isso que você falou uma vez lá no Momento com o Joana de Rio ou alguém nos socorreu tem aqui também a participação do Sérgio José pelo Facebook ele diz sou de Iguaba Grande região dos Lagos Rio de Janeiro estou assistindo a programação hoje pela primeira vez estou adorando de ouvir falar sobre a fé então olha que legal o Facebook nos ajudando nessa divulgação trazendo o Sérgio então você está chegando está assistindo pela primeira vez e agora você vai convidar outras pessoas para também nos conhecerem e assistirem a Rádio Rio de Janeiro muito legal muito obrigado pela sua participação e aqui a participação também da Ana Paula Menezes a esposa de André Afonso Monteiro que por motivos profissionais hoje não pôde estar conosco mas ela está representando o André Monteiro e ela pergunta aqui a mãe do João a mãe do João amigo Eduardo conforme prometido segue a pergunta que eu falei ontem para ela manda uma pergunta difícil mas para o André responder só que o André não veio aí ela diz aí que responde a Miranda Eduardo não eu só apresento vamos lá pensamento positivo pode ser considerado como fé ela diz a pergunta pode ser tanto para a Miranda quanto para o Nelson pessoas muito queridas generosa essa menina e aí Miranda pensamento positivo o pensamento positivo tudo que é positivo é bom então o pensamento quem tem pensamento positivo ela tem aquela ideia de que pode conseguir agora para que ela consiga realmente ela tem que ver os recursos que está buscando porque você pode estar com pensamento positivo mas selecionando os recursos equivocados a grande dificuldade para nós é aprendermos a desenvolver a nossa fé a divina claridade da certeza para que possamos cumprir os nossos deveres para com Deus para conosco e para com o próximo quem está nesse pensamento positivo buscando ser vigilante nas suas ações nas suas escolhas mentais já tem meio caminho andado agora a conquista no final vai depender se realmente é necessário porque às vezes a proposta é legal o pensamento é muito bom mas naquele momento nós não estamos necessitando daquilo ou não estamos precisando ou precisamos justamente de uma experiência diferenciada é uma luta né a nós nos habilitarmos a fazer tipo assim me entrego confio aceito e agradeço lembrando que aceitação com Jesus não é acomodação é resignação é trabalho diário sem revolta então quem tem pensamento positivo e está trabalhando os recursos que são válidos naquele objetivo tem toda a chance a Georgette Valadares está me perguntando aqui qual o nome do livro e o autor o livro é Com a Vida de Novo Com a Vida de Novo de Carl Simonton é um livro muito legal e que nos mostra que mesmo quando a medicina já não tem mais recursos para a cura de uma doença existem recursos que a medicina desconhece claro que a fé é um poderoso recurso então vamos agradecendo aqui o pessoal do Facebook que está batendo um recorde hoje aí muito legal vamos continuar nos ajudando compartilhando quanto mais vocês compartilharem o programa mais pessoas poderão assistir tem aqui a Valneia Buena que acabou de entrar Maria Fernanda Bordes Adri Dalila Maria da Conceição a Nunu e a Nininha que eu sei muito bem quem são ela é a Naná as filhas é uma é a Nunu e a outra é a Nininha Humberto Azarit Júnior um grande abraço Humberto nosso grande amigo Sebastiana Freitas Jorge Antônio Ribeiro Eliana Loureiro Eduardo Assis Cláudia Portugal a Sofia Maier que é uma grande divulgadora da Rádio Rio de Janeiro um grande abraço Sofia e também o Beto Orlando que está sempre com a gente mandando mensagem é verdade a Jussana que eu não vou me atrever a falar seu sobrenome Jussana isso aqui é só o Nelson Tavares que consegue nem ele consegue Maria Cristina Novo Janete Pereira Marissa Fernandes Emília Ribeiro grande amiga Eliana Loureiro Isa Isis olha se eu ficar aqui falando eu vou até amanhã então como não dá para ir até amanhã vamos ler aqui também mais algumas participações Eduardo Oi fala Miranda nós estamos nos lembrando que numa dessas andanças alguns anos atrás acompanhamos uma mãe cujo filho com seis anos estava há um mês em coma e na visita durante a visita estávamos na recepção do hospital o médico saiu do CTI e falou para ela assim o seu filho está indo embora não tenho mais nada a fazer com ele entra e conversa com Deus e ela entrou e orou ele não me pertence ele é seu eu imagino o coração dessa mãe nessa hora não é e o garoto saiu daquele quadro crítico e hoje está aí um jovem já trabalhando envolvido nas tarefas no movimento espírita mas para uma mãe no momento crítico dizer assim ele não é meu ele é seu tem que estar muito fortalecida nessa certeza da imortalidade da alma e no verdadeiro sentido da vida tem aqui a participação e seria até interessante o Nelson trazer a explicação que a Joana de Andes trabalha muito isso e temos aqui dois especialistas em Joana de Andes o Nelson Miranda aliás tem programa hoje não é isso hoje é 17h30 então momentos com Joana momentos com Joana corrigindo esse especialista e necessitado de Joana é tá bom Joana de Andes que é um espírito que trabalha muito essa questão da psicologia na visão da doutrina espírita e traz muito muito conteúdo que nos auxilia e por que que eu estou falando na Joana que a Juliana a Juliana Carpes Imperial que está aqui pelo Facebook ela coloca o seguinte eu tinha microcistos nos ovários e fiz essa visualização não sei se foi por isso mas eles sumiram e nunca mais voltaram por que que a gente está falando sobre isso que no livro do doutor Carl Simonton com a vida de novo ele desenvolveu um trabalho para pacientes desenganados pela medicina com câncer que fariam esse tratamento através da visualização terapêutica que a Joana de Andes já vem comentando sobre isso há algum tempo não é uma panaceia que produz milagres isto é não vai derrogar as leis da natureza se a gente tiver que desencarnar como disse o Nelson vai desencarnar mas com qualidade de vida que até para desencarnar a gente tem que estar preparado é uma viagem então explica um pouquinho Nelson sobre a questão da visualização conforme a Joana traz para a gente o nascedor dessa terapia tem a ver com vontade a gente ainda porque encarnado tem muito a questão da visão dos sentidos motivando e direcionando o poder dessa vontade que tem tudo a ver com fé a visualização terapêutica tende a mobilizar até a sua célula a maneira como o seu organismo reage a essa vontade Jesus quando se dirigiu aos apóstolos quando eles voltaram diz ah mestre não conseguimos aqui curar a pessoa que estava lá orientada influenciada por um espírito e Jesus fala para eles do poder da fé e diz que ele vai falar da questão da montanha se a gente tivesse fé verdadeira que a gente conseguiria tirar a montanha de um lado para o outro e a gente em outro momento explica melhor essa imagem a visualização terapêutica ataca exatamente nisso como a gente é muito ainda é difícil de trabalhar à vontade as visualizações ajudam pelos sentidos a consagrar a direcionar o poder da vontade o poder da fé para a cura que a gente necessita tem uma participação aqui da dona eu acho que é Isabel de Jacarepaguá ela coloca tenho muita fé fiquei 22 dias no CTI chorando muito conversei com o doutor Bezerra de Menezes senti ele pertinho de mim quatro dias já saí do CTI operei o intestino já faz 15 anos e ela falou do doutor Bezerra eu estava lembrando aqui eu sempre gosto de contar essa passagem do Divaldo porque é muito engraçado e o Divaldo contando é mais ainda mas ele estava visitando uma pessoa enferma e a pessoa estava muito mal e ele ficou muito apiedado da situação e a esposa ali chorosa a família sofrendo e a pessoa em casa morrendo em casa e aí nisso aparece o doutor Bezerra de Menezes aí o Divaldo fala doutor Bezerra que situação difícil o senhor pode fazer alguma coisa ele vai ficar bom e isso o Divaldo que estava vendo o doutor Bezerra de Menezes pela sua evidência e aí o doutor Bezerra disse para o Divaldo ele vai ficar bom Divaldo mas vai mesmo doutor Bezerra o Divaldo ficou feliz ele falou vai, vai ficar bom na mesma hora o Divaldo virou para a esposa e falou ele pode ficar tranquila que ele vai ficar bom não entrou em detalhes só garantiu que ele ia ficar bom e prometeu voltar no dia seguinte para ver como é que ele estaria quando o Divaldo está voltando no dia seguinte ele vê aquele cortejo fazendo o velório o homem morreu e aí ele disse que não sabia onde enfiar cara mas uma vergonha aí disse que a esposa olhou para ele e falou assim essa é o Divaldo vai ficar bom e o Divaldo ali quieto sem saber o que fazer e nisso aparece o doutor Bezerra de Menezes para ele aí ele foi cobrar satisfações mas doutor Bezerra como é que o senhor me faz passar por uma vergonha dessa o senhor falou que o homem ia ficar bom o homem morreu o doutor Bezerra aí o doutor Bezerra falou mas ele ficou bom Divaldo olha ele do meu lado e o homem estava ali desencarnado ao lado do doutor Bezerra de Menezes sorrindo e feliz então a gente está passando essa história para mostrar o seguinte que quando chega o momento da gente partir ou de um ente querido nosso partir que a gente entenda que a morte não é uma derrota a morte ela é uma libertação para o nosso espírito claro se for possível a cura do corpo ela será dada com certeza nós vemos muitos e muitos casos em que pessoas desenganadas pela medicina obtiveram a cura do corpo mas a maior cura que nós precisamos é a cura da nossa alma o próprio Divaldo ele narra que ele chegou a ter metástase e fez as visualizações terapêuticas aí conseguiu essa harmonização o detalhe as nossas dificuldades em relação a fé Deus Jesus quem é cristão é porque nós elegemos Jesus um líder religioso e com os nossos moldes de religião e de objetivo dentro de uma conveniência que nos é própria mas o propósito maior de Jesus foi vir até nós e fecundar o nosso psiquismo com seu amor através da boa nova para que nós pudéssemos colocar o nosso pensamento e o nosso sentimento aliados no bem quando estamos com essa conquista ficará mais fácil lidar com todas as situações de fora sem desequilíbrio sem perturbação e sem frustração porque quem está enfrentando uma enfermidade ou uma dificuldade maior e deseja equacionar e não tem êxito fica frustrado e acha que foi ouvido que Deus não concedeu o que era necessário mas para aquele espírito a cura está justamente em saber lidar com aquela limitação ou com aquela enfermidade olha que legal aqui eu tinha contado a história do Gabriel a mãe dele a Nina entrou e agora entrou quem aqui no Facebook? o Gabriel que agora está com 16 anos Gabriel Toscano olha o que ele escreveu tio Eduardo estou assistindo o programa muito maneiro valeu esse negócio de tio aí eu me senti até mais velho agora tio Eduardo volte para a mocidade Gabriel você nos abandonou você está fazendo falta lá volte para o nosso grupo jovem é uma alegria ter o Gabriel aqui conosco um vencedor Gabriel um vencedor e aqui o Jorge Luiz do Carmo olha o que ele escreveu Eduardo qual o tema do debate de quinta-feira eu tenho fé que você não vai esquecer o Jorge já me conhece sabe que eu falo demais e eu acabo esquecendo de divulgar então Jorge eu vou até me antecipar eu vou divulgar logo o tema de quinta surgiu da seguinte maneira quem está apresentando na quinta-feira é o Cristiano Moreira e o nosso Paulo Guedes está de férias o Cristiano estava se olhando no espelho e falou assim eu estou vendo um homem de bem e ele decidiu que o tema de quinta-feira vai ser o homem de bem nosso Cristiano Moreira um homem de bem então um tema muito legal está lá no Evangelho segundo o Espiritismo para nós identificarmos o que é ser um homem de bem e a mulher de bem não tem não Miranda é ainda bem que o espírito não tem sexo exatamente então o homem e a mulher de bem temos que ser pessoas do bem vamos agradecendo aqui a essa multidão a Laíla Laíla Regina que mora em Vila Isabel a Maria Clarice que sempre acompanha a gente mais quem aqui o Tiago do Engenho de Dentro Luiz Carlos Nascimento de Nova Iguaçu vamos nós eu vou tentando aqui pelo menos falar o nome de vocês o Marco Antônio Pereira a Leontina de Auma a Tereza de Duvalqueire mais quem aqui a Regina Cristina da Penha ela diz o seguinte às vezes acho que a minha fé não é o suficiente para que Deus amenize um problema que tenho em minha família com um parente alcoólatra que tira o sossego de toda a família mas como sei que ele tem um nível arbítrio só ele poderá acabar com isso é a Regina Cristina e aí o Leandro a fé a nossa fé não transforma o outro ela ajuda o outro a se transformar e se não o transformar nos ajuda a tolerar isso fazendo disso não dois sofrimentos Joana de Angelis fala do sofrimento do sofrimento porque a gente sofre porque o ente querido tem uma dificuldade como essa e a gente sofre porque a gente está passando por essa dificuldade ela fala do sofrimento do sofrimento se a gente tem fé a gente só vive o sofrimento que é indispensável por conta da prova mas a gente não vive o sofrimento que decorre disso estamos aqui o Jonas Caires ele está dizendo é a primeira vez que participo pode tirar dúvidas nesse programa a gente vai tentar responder você deixa sua pergunta aí no Facebook ô Jonas que nós vamos tentar responder mas você também pode participar na quarta-feira do programa Respondendo aos Ouvintes que vai ao ar também a uma da tarde você pode mandar sua pergunta ele também é ao vivo você vai poder entrar pelo Facebook e a equipe de quarta-feira também pode responder a você a Carmen Lúcia aqui sempre nos ajudando divulgando a rádio também pelo Facebook o Flávio Sampaio a Verônica Vieira a Dirce Ramos grande Dirce lá da União Espírita Carlos Chagas tenho muita admiração pela Dirce a Estela Nascimento a Dica Bordini André Cadei Rosane Franklin Judite Alves lá da Paraíba um grande abraço Judite enfim mais quem é Rita Aparecida Seabra Shirley Santos e Terezinha de Araújo Gomes e vamos e está entrando pergunta tem aqui o Almir de Anchieta pelo telefone ele colocou que ter fé é um privilégio concedido ao ser humano e a Claudete de Jacarepaguá a fé é o remédio da nossa alma parabéns pela maravilhosa programação e aí Miranda a fé é uma conquista do ser humano é que bom que se a gente pudesse ir na farmácia comprar um comprimido de fé e tomar seria ótimo mas é uma o que a Miranda acabou de dizer é uma conquista é porque nós vamos evoluindo em estágios lá atrás até chegar à condição do pensamento contínuo a condição de espírito e aí com a razão nós vamos podendo logicar e escolher Terezinha de Araújo Gomes diz sou a Terezinha Gomes ouvinte assíduo da rádio e agora feliz da vida visualizando-os parabéns por trazer a doutrina a todos nós a gente vai ter que providenciar uma equipe de maquiagem aqui para a gente ficar mais bonito ainda porque o pessoal quer nos ver olha Michel fica ali só botando tem que filmar o Michel também acabou de entrar aqui no Facebook a Maíra o Maíra Maíra Renata Pires a Mari Lúcia Vieira o Jonas está agradecendo aqui Jonas pode contar com a gente o Nelson que não dorme e a Miranda eles gostam de ficar duas da manhã respondendo as perguntas do Facebook eu preciso dormir eu ainda não estou nessa fase não vamos ver aqui Tereza do Valqueire de que forma a fé pode auxiliar alguém que passe por uma doença terminal ou a perda de um filho por exemplo uma situação bem difícil o que mais causa sofrimento além do afastamento é a dúvida sobre a sorte desse ente querido que está fazendo essa transição em que sentido a fé auxilia aquele que crê na imortalidade da alma e que sabe da importância que tem a maneira como a gente pensa nesse momento sabe que ainda que o desencarne aconteça ele ficará bem porque a gente nunca está desassistido a fé eu acho que uma das coisas que a fé raciocinada que o espiritismo me ajudou a conquistar foi a ideia de saber que qualquer que seja o contexto de dificuldade a gente não está sozinho e nenhum sofrimento é perdido na poeira do tempo como alguma coisa que não foi útil para o nosso crescimento essa fé traz tranquilidade não porque muda o quadro muda o quadro interior o Jonas está aqui já digitando as colocações dele Jonas a gente vai responder então como eu te prometi que o tempo já está acabando depois a gente vai entrando aqui no facebook e tentando responder se for possível as suas dúvidas acabou de entrar aqui a Dulcinei Dionísio seja bem vinda está chegando no finalzinho mas não tem problema o José Roberto Júnior ouvindo de Itajaí Santa Catarina lembrando você que está chegando não deixe de compartilhar o programa porque você compartilhando a pessoa poderá assistir a qualquer momento então quem chegar a noite do trabalho pode assistir a noite o Nelson e a Miranda que não dorme tem muita gente que não dorme a noite assiste pela madrugada pode assistir tanto pelo facebook quanto pelo canal do youtube Miranda um minutinho para você um minutinho para o Nelson considerações finais lembrando que o tema de quinta-feira repetindo hein o homem de bem é importante não esquecermos da transitoriedade de tudo estávamos meditando na situação da companheira cujo familiar é alcoólatra né porque lidamos com o jovem que a mãe alcoólatra ele sentia-se envergonhado na frente dos amigos ele não podia modificar o quadro dela mas aí através do evangelho da evangelização do culto do evangelho no lar ele passou a compreender a transitoriedade de tudo e conseguiu administrar melhor né a convivência com essa situação tão dolorosa então é isso que nós não podemos esquecer e aqueles todos nós precisamos desenvolver maior intimidade com a mensagem de Jesus para que ela nos traga conforto Nelson eu vou também nesse caminho da intimidade de que a Miranda acabou de dizer aquele que ainda não se sente fortalecido por uma fé sólida tenha intimidade com a doutrina porque o conhecimento do que representa a doutrina espírita vai te ajudar a desenvolver essa fé a fé não é só algo místico como a gente disse hoje ela é alguma coisa que se cultiva e que cresce a semelhança da planta que a gente cuida ela vai se fortalecer e algum dia vai se tornar uma árvore sólida e nesse momento a tua fé vai te ajudar a realizar coisas que você sequer imagina mas vai com calma acredita sempre que a gente em algum momento encontre essa paz que a fé proporciona então muito obrigado a todos vocês a Mônica Cristina aqui a Dona Ivani que está lá me ouvindo um grande abraço Dona Ivani José Faneta Neus Eugênio enfim Morena Amar olha cada nome aqui Andréa Meirelles a todos muito obrigado pelo carinho por estarem conosco compartilhem divulguem o nosso programa divulguem a Rádio Rio de Janeiro uma semana de muita paz a todos até quinta-feira com Cristiano Moreira falando sobre o homem de bem e toda a equipe do debate na Rio debate na Rio Rádio Rio de Janeiro no Rio de Janeiro